Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Afinal de contas, por que o YouTube Rosa, se nós devemos o ano inteiro trabalhar a conscientização da sociedade sobre o combate ao câncer de mama e colo de útero? Como que as mulheres cadeirantes, surdas e cegas fazem a prevenção ao câncer de mama e do colo de útero? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Bergamaschi e nesse canal nós abordamos vários temas relacionados ao universo da pessoa com deficiência. Nós vamos abordar hoje a prevenção do câncer de mama, principalmente as mulheres com deficiência. E antes de continuar, vou fazer um pedido para vocês. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho. Assim vocês ajudam o YouTube a ranquear o canal, porque esse canal não é um tema popular, então as pessoas costumam não curtir, não fazer comentários. A origem do YouTube Rosa está relacionada com a história de uma mulher chamada Susan Gondeman Comen. A Susan descobriu que tinha câncer de mama na década de 70 e nessa época não havia tratamento adequado e nem prevenção. Então, após a Susan descobriu o tumor na mama, ela enfrentou vários obstáculos. A falta de informação, a falta de conscientização, a falta de apoio, enfim. E ela acabou falecendo com 36 anos em 1980. Dois anos após seu falecimento, sua irmã Nancy Brinker criou uma organização em homenagem à irmã. Para auxiliar as mulheres que também tiveram o mesmo diagnóstico que a Susan. A organização chama, é uma fundação, né? Susan Gondeman Comenbrecht Cancer Fundation. E em 1990, uma fundação lançou o laço cor-de-rosa que tem a ver com o feminino. E aos conceitos de prevenção, autoestima e autos cuidados. Esse laço foi distribuído para as primeiras participantes que participaram da corrida para a cura do câncer, que aconteceu em Nova Iorque. Aí, outubro rosa ganhou força e foi difundido no mundo inteiro. E aqui no Brasil também começaram os primeiros sinais. E o primeiro sinal de apoio à campanha foi quando o obelisco do Ibirapuera foi iluminado de rosa. Foi dado o primeiro passo para a conscientização do câncer de mama, para que haja mais investimento no diagnóstico precoce da doença, tratamento e cura. A lei, vou ler, 13.733 em 2018, constituiu o tubo rosa aqui no Brasil. Segundo os especialistas, se a doença for diagnosticada logo no começo, tem 95% de chance da cura. Tá aí, a prevenção é importantíssima. Quem pode ser afetado pelo câncer de mama? Qualquer mulher. Qualquer mulher pode ser diagnosticada com câncer de mama. Mas tem alguns fatores que aumentam esse risco. Vamos ver qual que é? Tem uns agravantes que é comportamentais. Olha lá, hein? Que dá para evitar. É obesidade, sedentarismo, exposição à radiação ionizante. Existem também fatores históricos de família. Segundo também o especialista, né? O uso prolongado de pílula anticonceptiva. Reposição hormonal por mais de cinco anos. Bem, eu nunca fiz nem por um dia. Nunca quis. Fatores hereditários, né? Vocês já perceberam que quando vocês vão ao médico, eles perguntam se tem alguém com câncer na família? Isso aí é um mapeamento, né? Não significa que você vai ter câncer. É mais uma estatística. E amamentar também ajuda a evitar o câncer de mama. Que coisa linda, hein? São dois benefícios. Amamentar o bebê é ainda uma possível forma de evitar o câncer de mama. Como eu falei, né? É segundo o Ministério da Saúde, né? Não é porque tem esses históricos da família, ou se você tomou anticoncepcional há muito tempo, ou se você não deu mamar para o bebê, que você vai desenvolver a doença. Não é isso. Mas não custa saber das coisas, tá? Porque o que se dispute aqui é a prevenção da doença, entenderam? Porque se você desenvolver alguma coisa, pegar no início, você vai ter quase 100% de chance de ser curada. Pois é, né? A gente sai por aí falando de outubro rosa, todo mundo falando, Mas precisamos ter o entendimento correto sobre essa campanha. Da onde veio, porque veio, você entendendo melhor, você abraça a causa com mais carinho, amor, dedicação. Então, sobre... Eu vou falar de mim, tá? Sobre mulher cadeirante, fazer a mamografia. Gente, é tão difícil. Não é todo lugar que tem um mamógrafo adaptado. Nem todas as mulheres não sentem desconforto ao fazer a mamografia. Agora, imagine você, se você for uma mulher cadeirante, um mamógrafo não abaixa, alguém vai ter que te segurar de pé. Olha, gente, é complicado. Já aconteceu isso comigo. É horrível. Olha... Então, as mulheres que não é cadeirante, que não tem nenhuma deficiência, tem que abraçar a causa também. Abraçar a causa para as pessoas com deficiência. Agora, imagine uma mulher que é surda. Ela não consegue se comunicar com a enfermeira, com a pessoa que vai fazer o exame nela. Ela não consegue se comunicar. É horrível. A mulher que é cega, ela chega naquela sala, ela não está vendo nada. Ela não entende nada. Não consegue... É mais difícil. Então, se você se sente incômodo, você se sente incômodo, você que não tem nenhuma deficiência, se sente incômodo ao fazer esse exame, que é necessário. Imagine as mulheres com deficiência. Então, abrace a causa, mas abrace a causa por um todo. No Brasil, o SUS oferece o serviço de diagnóstico, tratamento para o câncer de mama e coli de útero. Outros serviços que são oferecidos pelo SUS são a camisinha, vacina contra o HPV, exames clínicos, exames hipatológicos, mamografias, ultrassonografia, biópsia, enfim. Mas você precisa procurar. Não pode ficar em casa falando ah, o SUS demora. Pode até demorar, mas se você nunca procurar, vai demorar um pouquinho mais. E a campanha do Ministério da Saúde em 2024, o nome é Mulher, seu corpo, sua vida. Alerta pela conscientização e diagnóstico precoce. Como eu falei, tem que procurar. Antes de aparecer a doença, já vai procurando o SUS. O SUS funciona sim, porque é uma medicina preventiva. Agora, se apareceu no meio do caminho algo inesperado, ele também vai funcionar. mas não se esqueça de fazer o diagnóstico precoce. Vá ao UBS na sua cidade, no seu bairro. Faça tudo direitinho, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem tratada. E se acontecer alguma coisa com você, você vai tirar de letra. E a mulher, ela tem que conhecer o corpo. Nós conhecemos o nosso corpo. Nós percebemos quando tem algo diferente, algo errado, tanto no sentimento como no tato. Nós percebemos. Percebeu alguma coisa. Você já faz o seu diagnóstico precoce o ano inteiro. Todo ano você faz. Mas se você perceber alguma coisa diferente, você vai rapidamente no UBS, no seu bairro, na sua cidade, que você já vai ser encaminhado. Se você assistiu esse vídeo até agora, muito obrigada por ter assistido. Não esqueça, deixa um comentário, tá? E até o próximo vídeo. Bye! Otúlio Rosa! Alerta! A importância da prevenção no alcance de mama. O diagnóstico precoce pode salvar sua vida. Façam a prevenção! A importância da prevenção no alcance 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 da